Da taça que você bebeu, bebe eu Que sozinho eu vim escorrer Com gosto do teclado, tão bom bater A porta mas nem fui abrir, ninguém vem Suponho que é um sonho meu E a conta que você deixou no meio bateu Saudade quando dei por mim, tava afim Desejo dos beijinhos seus Do lance de dançar sem som, tão bom bater O sangue aporta a campainha Malhada na chuva, chamando meu nome Eu abro os braços, porta tua boca Mas fico muito, pois você some O sangue aporta a campainha Malhada na chuva, chamando meu nome Eu abro os braços, porta tua boca Mas fico muito, pois você some A taça que você bebeu, bebe eu Que sozinho eu vim escorrer Com gosto do teclado, tão bom bater A porta mas nem fui abrir, ninguém vem Suponho que é um sonho meu E a conta que você deixou no meio bateu Saudade quando dei por mim, tava afim Desejo dos beijinhos seus Doce de dançar sem som, tão bom O sangue aporta a campainha Malhada na chuva, chamando meu nome Eu abro os braços, porta tua boca Mas fico muito, pois você some O sangue O sangue aporta a campainha Malhada na chuva, chamando meu nome Malhada na chuva, chamando meu nome Eu abro os braços, porta tua boca Mas fico muito, pois você some Malhada na chuva, chamando meu nome Malhada na chuva, chamando meu nome